1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 20, 22, 22, 22, 22, 23. E se jogar se envolvendo Põe desce no talento Então vem no movimento Aquecimento do bumbum O som do paredão E essa noite é só doideira